Ó, os preços de venda de um mesmo produto nas lojas XYZ são números inteiros representados respectivamente por XYZ. Sabe-se o quê? X mais Y é 200, X mais Z é 150, Y mais Z é 190. A razão X sobre Y é? Aí você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, Renato, eu não sei quem é X, quem é Y, quem é Z, isso é um problema! Matou, interpretou. É, por que interpretou? Porque isso daqui é exatamente isso que você falou, é um problema. O que é um problema? É um probleminha do primeiro grau. Agora vamos lá, técnica R, como é que você resolve o problema? Para resolver um problema a gente sempre usa o método TTA, mas nesse caso o problema já está pronto ali, então a gente vai usar o quê? Nesse caso, como tem 3 ali, eu vou te falar, soma tudo. O que é isso, soma tudo? A técnica do soma tudo, deixa eu te falar. Família, deixa eu sair daqui. Toda vez, você tem X mais Y igual a 200. Você tem X mais Z igual a 150. E você tem Y mais Z igual a 190. Aí ele quer a razão de X sobre Y, ele quer essa razão. X sobre Y é o que ele quer. Ele quer achar exatamente isso aqui. Aí você, o que você vai fazer? Anota aí o que eu vou falar. Toda vez que você tiver 3 equações, você tiver 3 valores, 3 letras, vamos dizer assim, 3 letras, e 3 equações onde você soma 2 delas. Repare, você tem 3 letras, 3 equações onde você soma 2 delas, né? Sempre está somando 2 delas. Você vai usar a técnica do soma tudo. O que é a técnica do soma tudo? Olha para cá. A técnica do soma tudo é isso aqui, ó. Você vai somar todas as equações. Você vai somar todas as equações. Quando você soma todas as equações, você soma letra com letra de um lado. X mais X vai dar o quê? 2X. Depois, o Y mais esse Y, né? Não aparece mais. 2Y mais Z mais Z, que dá o quê? 2Z. Igual 200 mais 150 mais 190, que dá 540. Show de bola. Ah, legal, Renato. Somei aí. Cara, acabou de somar. Repara que você tem 2, 2, 2, 540. Cara, você vai dividir todos esses números por 2. Se ali fosse 3, 3, 3, 540, você ia dividir todo mundo por 3. 4, 4, 4, 4, 4 por 4. Nesse caso, é 2. E nesse soma tudo aí sempre vai ser 2, tá? E aí você fica com X mais Y mais Z igual a 270. Maravilha! Cheguei a esse valor. Ai, meu Deus, Renato. Tá bom, mas e agora o que eu faço? Veja bem quem você quer encontrar. Você quer encontrar o X e o Y, né? Então, vamos lá. Vamos encontrar o X. Pega a visão que você vai fazer isso aqui, ó. Você vai encontrar o X rapidinho. Encontrar o X. Bora lá encontrar o X. Vem comigo encontrar o X. Galera, eu quero encontrar o X. Se eu sei o valor de Y mais Z, olha pra cá. Vou até trazer pra cá. X mais Y mais Z igual a 270. Cara, eu quero encontrar o X. Cara, se eu souber o valor de Y mais Z, eu acho o X. Opa! Eu sei o valor de Y mais Z. Quanto é Y mais Z? 190. Então, eu vou pegar esse carinha aqui. 190. E vou substituir exatamente aqui, ó. Que é Y mais Z. Então, vai ficar com uma brincadeira. X mais 190 igual a 200. Deixa eu apagar aqui. Igual a 270. Maravilha! Deixa eu botar aqui. Igual a 270. 190 está somando. Vai pra lá o quê? Diminuindo. Então, o X é 270 menos 190. Quanto dá 270 menos 190? Isso daí vai dar 80. Então, o valor do X é 80. Correto? 270 menos 190. 270 menos 190. Dá 80. E agora, Renato? Já achei o X. Eu tenho que encontrar o Y. Então, vamos lá. É encontrar... Olha que legal. É encontrar o Y. Vamos lá. Encontrar o Y. Vamos encontrar o Y. Cara, eu sei que... X mais Y mais Z é igual a 270. Cara, eu quero encontrar o Y, não é? Poxa, se eu tiver X mais Z, eu acho o Y. Se eu tiver X mais Z, eu acho o Y. Opa! Eu tenho X mais Z. Quanto é X mais Z? 150. Então, isso daqui vai ficar Y mais 150 igual a 270. Acabou. 150 está somando. Vai para lá e diminuindo. Então, Y é 270 menos 150. Y vale 120. Show de bola. Esse é o valor do Y. 120. Agora, família, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? X sobre Y, não é? X. Quanto vale o X, galera? 80. Quanto vale o Y? 120. Maravilha. Ó, devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Sempre. Você vai cortar o zero aqui de cara. Cortei o zero. E agora, você vai dividir de cima e embaixo. Vou dividir logo por 4. Se tu não ver 4, vai por 2. Vai devagar. Tá? Dentro do curso, a gente ensina a simplificar passo a passo. 8 por 4 é 2. 12 por 4 é 3. Então, X sobre Y dá o quê, galera? 2 terços. Qual é o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória na letra D. Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma... Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio de TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões, porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a quantia aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.953, mais de quase R$ 2 mil. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de R$ 1.953, vai sair de R$ 1.953 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é R$ 297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. R$ 2.97, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples, clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp 21 97029 9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!